O feminicídio, crime máximo de violência contra a mulher, não costuma ser algo que acontece de repente. Antes que uma mulher perca a vida nas mãos de um companheiro abusivo, muitos sinais podem ser observados. E é justamente com o objetivo de identificar estes sinais e salvar vidas que a Polícia Civil e o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul firmaram um compromisso para a implementação de um relatório de avaliação de risco, através do qual a mulher será amparada no momento em que registrar uma ocorrência de violência. O Estado do Rio Grande do Sul dá um avanço, dá um passo ainda maior no combate à violência doméstica e familiar. Todas as 22 delegacias especializadas no atendimento à mulher no Rio Grande do Sul já contam com este questionário. Aqui, a mulher vítima de violência doméstica responde em poucos minutos a questões de múltipla escolha, que ajudam a identificar o nível do risco a que ela está exposta. O objetivo é que até o segundo semestre, todos os órgãos de registro de ocorrência já possam aplicar este questionário. Após essa análise, em conjunto com o Poder Judiciário, por isso que foi assinado o protocolo, um termo de cooperação entre os dois órgãos, em conjunto com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, vai ser dado um procedimento mais célebre, mais ágil e uma forma mais efetiva de cuidado às mulheres que a gente detecta através do questionário que estão mais propensas a um ataque às suas vidas pelos seus companheiros agressores. São três grupos de questões, uma delas inclusive de cunho social, se essa mulher tem como se sustentar financeiramente, se ela tem para onde ir caso precise sair da família. Além do questionário de graduação de risco, também serão montadas nas delegacias salas especiais para atender com maior acolhimento às mulheres e estimular a denúncia da violência doméstica. Essas salas nós vamos começar agora até o final do mês, já queremos ter duas salas. Nós estamos chamando de salas das margaridas pelo simbolismo que é a flor, que renova. A flor tem um simbolismo especial porque a cada pétala que é tirada, ela gera uma nova vida. Então é mostrar que a mulher, mesmo sozinha, ela pode sim ser uma grande mulher, empoderada e romper essa violência e ter uma vida muito melhor do que aquela que ela vive dentro de um ciclo de violência doméstica e familiar.